Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Gente do céu, que surto é esse de Boticário versus Melissa? Gente, foi lançado ontem e eu já corri e aproveitei, peguei muita coisa. Gente, tem muita coisa legal, tipo, muita mesmo. Vou deixar aqui uma fotinha que eu tirei lá da Boticário. Gente, não tenho nem o que falar. O cheiro disso daqui, vocês não têm noção. Então, olha, é como se você tivesse pego uma Melissa e transformado ela em creme, em várias coisas, assim. Tipo, é muito gostoso, gente, muito gostoso. Gente, eu peguei, assim, muita coisa. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes pra não ficar tão longo. Hoje eu vou mostrar a linha de cabelo, gente. Ó, eu já lavei aqui com o shampoo. Gente, olha isso daqui. Ele é cheirinho de Melissa. Gente, tudo é cheirinho de Melissa, na verdade. Mas, olha, eu vou mostrar pra vocês a textura que é... Pera aí. Gente, olha isso daqui. Olha a cor disso daqui, gente. Vocês não estão entendendo. Olha isso aqui. Esse aqui é o shampoo. Gente, eu queria passar por esse celular o cheiro desse shampoo, gente. É muito, muito gostoso. Tipo, muito gostoso mesmo, mesmo, mesmo. Deixa eu limpar aqui. Gente, nossa, é muito bom. Tipo, muito bom. Ó, o shampoo é um shampoo gloss com cheirinho de Melissa. Efeito brilho. Brilho espelhado. Cabelos macios e perfumados. Diz isso que é uma edição limitada. Então, não vai ter sempre. Mas, assim, gente, olha, eu já tô gostando aí do negócio. Eu usei. Eu senti o meu cabelo bem hidratado. Depois eu vou secar pra mostrar pra vocês melhor. Mas, assim, eu escovei ele. Sabe quando você escove e o cabelo tá hidratado? Tá gostoso? Foi isso que eu senti. Foi as primeiras impressões aí. Eu usei o condicionador e o shampoo. Gente, é muito cheiroso. Gente, e falar mais uma coisa. Fica tão lindo no banheiro. Mas tão lindo. Que eu fiquei, assim, tipo, dá vontade de usar essas embalagens depois, assim. Tipo, só pra deixar lá de enfeitinho, colocar, sabe? Assim, como é edição limitada, né, boticário? Podia deixar sempre aí essas edições da Melissa, não podia? Escreva aí se você é uma meliceira e se você vai querer sempre. Já e coloca aí nos comentários aí, gente. Porque, assim, as primeiras impressões foi muito boa. Eu senti. Sabe quando você... O shampoo espuma muito. Sabe, assim, que espuma muito gostoso. Eu achei muito gostoso mesmo, 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 né? Aquele shampoo que não faz espuma. Pra mim tem que ter espuma, sabe? Tem que mostrar que tá lavando. Então, realmente, ele faz muita espuma. O condicionador, quando eu passei, eu já senti o cabelo... Sabe, assim, só mulher já sabe o que eu tô falando. Sente que o cabelo tá ficando hidratado? Então, foi mais ou menos isso que eu senti. Mais ou menos isso. Não foi isso que eu senti, não é verdade. Então, assim, gente, valeu, assim, super a pena. Claro que eu quero secar ele. Gente, mas, ó, eu tô passando a mão aqui. E ele, assim, tá muito hidratado. E meu cabelo, ele é muito seco. Ele não é qualquer shampoo que dá certo. Não é qualquer condicionador que dá certo. Porque o meu cabelo, além de ser seco, ele é muito fino. Então, assim, é bem complicadinho. E outra coisa que eu achei super legal do condicionador, porque ele faz, ele, tipo assim, age em um minuto. Foi muito rápido. Gente, eu acabei de chegar da loja, eu lavei o cabelo. Eu deixei um minuto ali e já tá hidratado o meu cabelo, sabe? Eu não gosto, assim, tipo... Principalmente dia de semana. Você chegar, você ter que ficar ali várias, tipo assim, um tempo ali cuidando e tal. Ainda mais que nem eu falei, que eu tenho o cabelo muito seco. Então, sempre tem que ficar hidratando e tal. Gente, foi muito rápido. Sério, tipo, foi ali coisas muito... Eu lavei com shampoo, eu lavei com condicionador. Eu tomei meu banho normal, eu já enxaguei. Eu não deixei a mais que isso, sabe? E eu tô sentindo ele muito hidratado, assim. E eu achei muito legal mesmo, por ser em um minutinho, que já faz ali toda a diferença. Só ali, a gente sabe essas coisas, ainda mais dia a dia, né? Você sabe que faz toda a diferença, né? Gente, olha, eu vou secar ele pra ver, mas até então eu gostei bastante. Tá falando que desembarassa rapidinho, e é verdade. Sela e uniformiza os fios, hidrata e deixa os cabelos macios, sem pesar. Eu vou secar pra ver qual é o resultado disso, mas até então, as primeiras impressões foram aprovadas. Inspirado no cheirinho icônico da Melissa, realmente. Gente, nossa, até o Matheus, ele passou perto do banheiro ali, ele... Senhor do céu, parece que tem um negócio aqui que tá cheirando tudo. Parece que dominou o cheiro de Melissa aqui nessa casa, gente. Sério mesmo. É muito cheiroso mesmo, assim, parece... Parece, assim, que derreteram uma Melissa e colocaram aqui nesses produtos. Vocês não estão noção, gente. Olha aqui, o condicionador, o jeito que ele é. Eu mostrei aqui a Laura, o shampoo, ó. O condicionador é esse daqui, gente, a textura dele. Gente do céu! Gente, vocês não têm ideia o cheiro que é esse daqui. Ah, Viviane, mas fica no cabelo? O cabelo fica com cheiro de Melissa? Só que assim, na hora que você tá lavando o cabelo, ele é mais forte o cheiro. Claro que você vai achar agora, ele vai sair um pouco. Mas tá muito cheiroso. Eu achei que fica, mas um cheiro mais leve. Não quando você tá tomando banho, é mais forte, sabe? Gente, e ó, e esse daqui é o cremezinho pra você usar. Depois, ele fala que desembaraça, reduz o frizz por 24 horas. Gente, eu achei muito legal. Desembaraça o frizz, uniformiza os frizz, para o efeito brilho espelhado, reduz as pontas arrepiadas, aquelas pontas feias assim, reduz, inspirado no cheirinho da Melissa. Gente, eu achei muito legal. Deixa eu ver se tem alguma coisa a mais aqui. Porque, sério, gente, eu acabei de chegar da loja e já tô gravando aqui. Gente, eu vou usar ele aqui, porque esse aqui eu não usei, ele tá até lacrado. Eu não usei ele ainda. Pera aí, que esse aqui eu vou abrir com vocês. Gente, isso aqui, super aprovado. Eu vou secar o cabelo, mostrar pra vocês como que vai ficar. Mas, até então, amei, amei real. Gente, real mesmo, mesmo, mesmo. Tipo, não é propaganda. Gente, olha isso aqui. Talvez isso aqui vai deixar até mais o cheiro de Melissa, né? Porque esse aqui você não vai tirar do cabelo. Gente, olha a textura disso aqui. Que coisa mais maravilhosa, é mais linda. Gente, é muito fofo. Eu amei, amei. Tem muito cheiro. Gente do céu! Eu queria transmitir o cheiro desses produtos pra vocês através do celular. Mas não tem como. Então, corra numa boticário e já adquira seus produtos. Gente, eu tenho certeza que vocês vão amar. Tem, tipo, muita coisa. Gente do céu! Tem, tipo, bobsplash pros pés, pros corpos. Tem creme. Gente do céu! Que linha maravilhosa! Eu vou dividir esse vídeo em duas aqui. Em duas vezes. Eu vou deixar as maquiagens que eu comprei para o próximo vídeo. Que já vai ser lançada em seguida desse. Já vou gravar. E mostrar essa necessaire linda e maravilhosa. Gente do céu! Abel, Boticário, Melissa. Que que é isso, gente? Olha, tá cheirando. Ele não fica o cheiro tão forte que nem quando você lava o cabelo. Quando você lava o cabelo, realmente fica bem forte o cheiro. Ele sai um pouquinho, mas tá super cheiroso. E eu vou secar ele agora e mostrar ele seco pra vocês verem a diferença que dá, tá bom? Então, espera aí. Vai ser rapidinho pra vocês. Falei que eu ia voltar rapidinho. Gente, eu tô chocada. Olhem isso daqui. Gente, olhem isso aqui. O Matheus olhou. Olha que homem, né? Vocês já sabem, né? Ele olhou assim. Nossa, parece que você foi no salão. Você fez escova. Gente, olha isso aqui. Isso que eu não sequei direito. Atrás ele tá bem molhado, ó. Atrás ele tá bem úmido. Gente, mas eu tô simplesmente chocada com isso aqui. Olha, vocês conseguem ver o brilho desse cabelo? Olha isso aqui. Gente do céu! Claro que, lembrando, cabelo... Cada pessoa tem um tipo de cabelo. Então, assim, talvez fique perfeito pro meu e pra outros tipos não fique tão bem. Eu vi um vídeo da menina, ela falou que gostou muito, só que ela sentiu que pesou, que ficou meio oleoso as pontas, sabe? As pontas não, a raiz. Só que, assim, acredito que pelo meu cabelo ser seco e ser fininho, gente, simplesmente chocada com isso aqui. Chocada. Olha isso aqui. Gente, olha o brilho desse cabelo. Gente, vocês conseguem ver? Olha a leveza. E eu, assim, gente, eu juro pra vocês, eu não passei prancha e eu não sequei tão bem, ó. Aqui atrás ele tá bem úmido ainda. Eu tenho muito cabelo. Olha quanto cabelo eu tenho. Então, aqui atrás, ó, ele tá bem úmido ainda. Ó, vocês conseguem... Não sei se vocês conseguem ver que ele tá úmido. Mas, assim, gente, eu estou impressionada. Impressionada com isso aqui. Sério, gente do céu! Deixa eu até pentear aqui mais um pouquinho. Gente, Eu estou impressionada com a Melissa e a Boticário. Gente, por que uma edição limitada? Agora vocês acostumam a gente com esse cheirinho, com isso daqui, de edição ilimitada? Não, né, galera? Vamos fazer uma votação. Coloquem aí, gente. Isso aqui tem que ser... Isso aqui é vida. Gente, um condicionador que faz tudo isso aqui em um minuto. Isso aqui é vida. Gente, sinceramente, eu amei, 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 amei. Vou testar agora as maquiagens. Vai sair vídeo em seguida aqui das maquiagens, pra esse vídeo não ficar tão longo. Mas, assim, gente, eu amei, amei, amei. Deixa aí seus comentários se você vai usar. O que você achou, se você já usou, se deu certo. Vai comentando aí que eu amo escutar... Amo escutar? Não, né? Amo ler os comentários de vocês. Mas é isso, galera. Vai colocando aí o que vocês estão achando. Se vocês compraram alguma coisa, o que vocês querem comprar dessa nova linha da Melissa com Boticário. E é isso, galera. Se não é inscrito no canal, já se inscreva aqui no canal. Um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau. 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 Tchau.